Vamos cuidar um pouco mais da nossa saúde. Durante esta semana, diversos médicos fantásticos estiveram por aqui e hoje não vai ser diferente. Olha só, um bate-papo com o doutor Jefferson Diel aqui no programa da Vera. Ele que é cirurgião do aparelho digestivo. Vamos conversar um pouquinho sobre o seu estômago, sobre o seu intestino. Quais são as áreas, doutor, que você faz cirurgia? Então, na verdade, a cirurgia do trato digestivo, a especialidade de cirurgia do trato digestivo começa no esôfago e vai até, literalmente, anos. É tudo, todo o processo. Então, é todo o caminho do trato onde passa o alimento e mais os órgãos que são anexos, ou glândulas, ou... É bem abrangente. É uma das especialidades mais abrangentes que nós temos. Muitos casos cirúrgicos por problemas que a gente adquire? Na verdade, assim, eu trato muita doença e as doenças cirúrgicas, de uma forma geral, elas podem ter uma piora pelo nosso estilo de vida, mas não significa dizer que a gente causou isso aí. Normalmente, existe um fator genético envolvido. Por exemplo, obesidade é uma doença genética. Câncer de intestino é uma doença genética. Pedra na vesícula é uma doença que tem um comportamento familiar. Então, os nossos hábitos de vida pioram a situação. Complicam? Complicam. Mas não são os causadores da maior parte das doenças. E, efetivamente. Agora, existem outras doenças que têm, sim, participação direta nossa. Pancretite aguda por álcool ou crônica. Por álcool aguda é raro, mas nessas festas de final de ano podem acontecer. Viu? Ou a pessoa desenvolveu uma pancretite aguda, ou se já bebe bastante antes, desenvolveu uma crônica. E, no caso do fígado também, é ser atacado, fazer uma hepatite. Às vezes, eu já vi hepatite fulminante na mistura de bebida alcoólica com algum tipo de droga. E esse tipo de situação leva a óbito. Então, na verdade, existe, sim, é muito raro. Uma pessoa desenvolveu, não vai desenvolver uma cirrose alcoólica no verão, mas... Ah, em um verão, mas em 50 verões. Somando, sim. Quantos verões você vive, né? E bebe. Exato, exato. Aí seria uma coisa que você está procurando, né? Tudo tem que ter moderação. É assim como está escrito na embalagem do produto. É isso? É isso aí. A gente tem um equilíbrio, né? É verdade. Tudo é um equilíbrio, né? Tudo na vida, Vera, porque se você não tiver um meio termo nas coisas, É bom abusar, às vezes, né? É bom te extrapolar, às vezes, o teu limite. Mas, às vezes. Às vezes. Mas não pode ser uma coisa normal, sempre. A alimentação em excesso, ela é inflamatória. Ela inflama o corpo. Mas eu vi que você está bem, bastante preocupado com a questão da obesidade, inclusive. Por isso, doutor? Então, a obesidade é, hoje, a doença que mais mata no mundo. Nada mata mais do que a obesidade. A própria mortalidade do Covid, hoje, é cerca de 70% da obesidade. Olha o que ele falou. Então, é uma grande preocupação. E existe... Eu sou cirurgião no aparelho digestivo, faço muita cirurgia bariátrica. Mas existem, hoje, outros métodos que são menos agressivos, entre aspas. A doença é agressiva, ela é grave. Mas são menos agressivos, com resultado que não é igual da cirurgia, porém, com um bom resultado até curto prazo. Gente, é um bate-papo pequeno e rápido, viu? E é o único... Só para você dizer... Conta, por favor. E esse é o tipo de tumor único que a gente consegue prevenir. É o câncer do intestino. Através da colonoscopia, tira os pólipos que vão, alguns deles, malignizar. Muitos casos. A incidência é enorme. A gente tem que fazer esses exames. Coloca de presente de Natal para você. Se não fazer agora, fazer daqui a pouco, depois, assim que passar o ano. Mas não brinca. Esses pólipos, essa questão do intestino, é um câncer agressivo demais. Tem como evitar. Isso é que é o mais importante. Na verdade, sim. Quando você tem já um histórico familiar, porque essa doença tem, sim, um histórico familiar. Esses pacientes têm que fazer, rotineiramente, anualmente, o resto da vida. Perfeito. E tirando os pólipos para tentar evitar o aparecimento do câncer. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Volte para a gente falar muito mais sobre o nosso aparelho. Sempre se chamar, Vera. Muito obrigada, tá? Até uma próxima. Gente, é assim, dessa forma, lembrando que nada de beber muito, nada de fazer muito, com muito cuidado, com muita cautela. E com os exames periódicos, a gente cuidar da nossa saúde. Beijo. A gente volta amanhã com mais e mais. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.